Fior ainda, fior ainda! Isso é como? Como é o nome? Fior ainda, bem-vindo, Catilambuco! Quato! 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 Não é Quati, é Quati! Eu vou chamar Quati mesmo! Quati! Lambu... Quati Lambu! Fica bem-vindo a Quati Lambuco! Bem-vindo a Quati Lambuco! Bem-vindo a Quati Lambuco! Fica bem-vindo! É o meu meu nome! Fica bem-vindo a Quati Lambuco! Fica bem-vindo a Quati Lambuco! É pior, né? Pato! Pato! Nós não viramos qual é? Qual é o que tem que dizer? Quati! Pato, vamos ensolar quatro! Pato! Pato! Quatro!